Quer aprender a fazer uma maquiagem de tapete vermelho? Oi gente, eu sou a Gabi. Não tem nada mais glamuroso do que as makes que a gente vê de tapete vermelho, né? Eu vou ensinar vocês hoje a fazer um clássico, que é a boca bem vermelha, o rosto contornado e a pele bem iluminada. Eu vou começar preparando a pálpebra com a sombra múltiplo de tudo. Eu vou aplicar ela com o pincel do fibra sombra. E aplico na pálpebra móvel inteirinha, pra ficar bem homogêneo. Agora, pra marcar o côncavo, eu vou usar a sombra marronê, que é essa daqui, aplicando ela com o pincel sombra, o amarelinho. E aí a gente marca bem o côncavo aqui, que é o que vai dar profundidade no olhar. Marca aqui fazendo um Vzinho, bem de leve. Com o côncavo marcado, eu vou pegar a sombra cobreluz, que é essa daqui que tem um brilhinho, e o pincel esfumador, e aplicar ela na pálpebra móvel, da metade pro que a gente marcou do côncavo. Não pega aqui no comecinho do olho. Pode passar ela bem aos pouquinhos, devagar, sentindo como ela tá ficando, porque essa sombra é bem pigmentada. E agora, eu vou esfumar bem com a sombra que eu passei no côncavo. Agora eu vou pegar o pigmento líquido Perolex, que é esse aqui, e vou aplicar no cantinho do olho dos dois lados. Também aos pouquinhos, pra gente controlar a quantidade que a gente tá passando. Esse pouquinho aqui, isso dá um iluminado bem legal no olho. Vai dando umas batidinhas com o dedo, de levinho. Eu vou subir ele um pouquinho mais, aqui no início da pálpebra, também, pra dar um pouquinho mais de iluminado. Depois de dar esse efeito bem iluminado, eu vou pegar de novo a sombra Cobre Luz, que foi a que eu usei aqui na pálpebra móvel. Agora, com o pincel marcador, e vou aplicar ela na parte inferior dos olhos. Bem rente aqui, a linha d'água, fazendo o Vzinho pra cima. Bom, agora, pra finalizar a parte do olho, eu vou pegar a máscara Curva e Levanta, e vou aplicar ela nos meus cílios. Pode passar bastante, porque é isso que vai dar o toque legal no olhar. Caso caia um pouco de sombra aqui na região de baixo dos olhos, que é normal, geralmente acontece. É legal corrigir isso com o iluminador corretivo. Só aplicar um pouquinho aqui embaixo dos olhos. E com o pincel cônico, vai dando leve batidinhas, até espalhar tudo. Agora a gente vai começar a parte de iluminação e contorno. Para o contorno, eu vou pegar o bastão, que ele tem dois lados, o mais escuro e o mais claro. Primeiro eu vou usar o mais claro, começar aplicando na testa. Como se fosse um triângulo. Depois disso, aqui embaixo, no ossinho do nariz. Começando aqui da têmpora, até o fim do ossinho da bochecha. Aqui, um pouquinho em cima da região do maxilar. Feito todos os traços de iluminação do rosto, a gente pega a parte escura do bastão. E agora a gente vai fazer a marcação no rosto, que é o que dá de fato o contorno. Então eu vou aplicar aqui, bem embaixo do ossinho da maçã do rosto. Dos dois lados. Aqui na testa, bem perto da raiz do cabelo. Começando aqui em cima, até embaixo. Eu gosto de fazer o Vzinho aqui na pontinha do nariz também. Que dá uma afinadinha depois quando a gente esfumar. E por último, aqui na região do maxilar, todo o ossinho do maxilar, queixo, do outro lado também. E agora com o rosto todo marcado, eu vou pegar a esponja gota, levemente umedecida na pontinha, e vou esfumar o rosto todo pra misturar o iluminado com o contorno. Depois que eu esfumei bem o contorno em todo o meu rosto, eu vou pegar o blush cerejetim e o pincel de blush e vou aplicar ele na maçã do rosto. Depois de aplicar o blush, eu vou pegar o pó compacto iluminador Roseluz e vou aplicar ele também com o pincel de blush, começando pelas têmporas. Gente, eu amo pele iluminada. Amo. Quanto mais, melhor. Vou passar também aqui um pouquinho em cima do nariz, até a pontinha. Vou aplicar com o dedo mesmo, onde eu tinha já dado uma iluminada aqui. Começar aplicando no arco do cupido, que foi onde eu já dei uma iluminada. Bom, agora que eu já fiz toda a marcação da boca com o pincel, eu vou pegar o próprio batom e aplicar ele direto na boca. Porque como ele é mate, mais sequinho, assim ajuda a depositar mais batom e ele ficar aquele vermelhão bem impactante, que é o que a gente quer nessa maquiagem. E aplicar um pouquinho de lápis aqui em cima e embaixo, na linha d'água. Eu vou colocar também um cílios postiço, pra dar um up total nos cílios, pra finalizar o olho ficar bem impactante, bem legal. E aí, gente, vocês acharam da maquiagem? Acho que agora eu tô pronta pro tapete vermelho, hein? Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho